Já sabra, 7 de februário, Teatro Luna Blau, o transformar de um ambiente verídico de um jazz club. Blue Moon Jazz, um concierto de jazz único com Angela Rowe, Tony Rowe, Eric Calmes, Kelly Braff, Dennis Alsa e Marvin Snyder. Não perder, cumpra bocarte para 30 florim na Teatro Luna Blau of Manson's Caminada. Dia 7 de februário, Teatro Luna Blau, Blue Moon Jazz. Obrigado.